Olá, tudo bem? Hoje eu trouxe um lançamento que chegou aqui a semana passada, furou fila, já li, cabi ontem e trouxe hoje para vocês. Nós vamos conversar sobre Com Amor Aurora, da Tatiana Amaral. Esse lançamento aqui é um romance que saiu pelo selo Essência, que é o selo que cuida desses romances bonitos da nossa parceira Planeta de Livros. Foi meu primeiro contato com a escrita da Tatiana e eu já quero ressaltar aqui que isso foi o que eu mais gostei no livro. A escrita dela é muito boa, fácil de ser entendida, interessante, fluida. Gostei bastante, acho que é o ponto alto, essa escrita bonita da Tatiana. E aí, nesse livro, a Tatiana constrói um universo muito interessante, porque é um universo dentro de outro universo. Vou explicar para vocês. A história começa com Helena, uma jornalista mega atarefada, que chega sempre em casa tarde, que não consegue acompanhar a vida da família. E ela é casada com um professor universitário. Esse professor universitário, ele participou de um evento para a abertura de uma cápsula do tempo, onde os alunos tinham colocado cartas há 20 anos atrás e naquele momento foi feito o resgate dessa cápsula. Só que quando essa cápsula é resgatada, lá dentro, além dessas cartas, tinha um manuscrito, que ninguém sabia exatamente como foi parar ali. Ele começa a ler e ele fica super interessado. E quando a Helena chega, ele fala assim, Helena, você precisa ler isso. Então, a nossa leitura, a leitura do leitor, ela é feita junto com a Helena. Eu achei esse artifício muito bacana, muito legal. Me chamou bastante a atenção. E aí, nós vamos mergulhar no universo da Aurora. A Aurora é uma jovem que mora em Paraty. Uma moça bonita, mas ingênua, imatura, como toda jovem. E ela é apaixonada por Gabriel, o rapaz rico e lindo da cidade. E aí, nós vamos conhecer a trama, o amor deles, as dificuldades que eles passam e todas as dificuldades que ela vai passar. É preciso destacar que esse é um romance daqueles romances, bem romances, com direito a sangue, suor e lágrimas, muitas lágrimas. Então, assim, a nossa heroína sofre, sofre bastante. E o que eu achei bem interessante é que a Tatiana, ela traz alguns elementos muito interessantes. Essa trama é ambientada na década de 70. Então, ela constrói um universo muito cuidadoso com temas daquela época. Então, as músicas, as roupas, os termos, a forma como eles se chamavam, meu brotinho, meu carango, estão aqui nesse livro. Isso foi muito prazeroso, foi muito legal relembrar essa época, que eu era bem jovenzinha. Eu gostei bastante. Outra coisa que eu achei bem interessante, antes de falar isso pra vocês, eu quero falar o seguinte, como ela era muito imatura, acho que a grande mensagem do livro é mostrar o quanto a falta de diálogo e de maturidade de você chegar pro seu parceiro, pro seu namorado e falar, escuta, o que está acontecendo? Por que você fez isso? Ou por que você não fez isso? Faltou. E ela pagou um preço muito alto por isso. E é isso que nós vamos aprender aqui com essa trama, que o diálogo é sempre muito importante. Uma coisa que eu quero conversar com vocês, que eu achei muito interessante, apesar de toda a carga dramática que o livro traz, é que a Tatiana, ela é uma autora best-seller, com 23 livros publicados. Esse é o primeiro livro que eu leio dela. Eu não conheci a escrita dela, mas eu gostei bastante da escrita dela. E ela é consagrada no gênero romance erótico. Então, não acho que esse livro tenha essa característica de ser considerado um romance hot, mas ele é um romance bem caliente. E isso não é ruim, muito pelo contrário. Aliás, eu acho que essa parte mais sensual que a autora coloca aqui, ela faz um contraponto muito interessante com toda essa carga dramática. Então, toda essa mobilização de prazer, de sensualidade, ela equilibra o drama vivenciado pela Aurora. Eu gostei bastante, não acho que ficou vulgar, que ficou pesado, muito pelo contrário. Foi uma leitura muito prazerosa, literalmente falando. Eu gostei, gostei bastante desse artifício aqui da Tatiana. E aí nós vamos acompanhando toda a trajetória dela. Então, é uma leitura, apesar da escrita da Tatiana ser bem fácil, bem gostosa, ela tem um envolvimento, como eu disse pra vocês, uma carga dramática bem exacerbada. São mais de 400 páginas, mas que passam bem rápido. Algumas coisas eu considero como uma licença poética, vamos dizer assim. Se a gente for pensar em termos de detalhes, principalmente da parte médica, e de alguns termos de nefrologia, eu levantaria algumas questões, mas como é um livro de ficção, a gente entende isso como um aspecto ficcional. Mas eu achei importante colocar isso pra vocês também. que algumas questões aqui, muito sutilmente apresentadas, hoje a gente teria um outro entendimento. Mas isso não é um demérito, isso não diminui de forma alguma o mérito e o prazer da leitura. Então, foi uma leitura bem interessante, diferente. Recomendo para quem gosta de romance, com essa pegada mais de sentimento, essa pegada mais dramática. Gostei muito da edição, achei a capa linda. O trabalho da Planeta é sempre muito caprichado. Alguns detalhes me chamaram bastante atenção, vou mostrar pra vocês, como a letra aqui no cantinho, em cima. Achei bem bacana esse recurso. E todos os capítulos, eles começam sempre com um desenhinho. Achei legal, um ótimo espaçamento, revisão impecável. Enfim, uma leitura muito prazerosa. Então, esse aqui é Com Amor Aurora. Essas são as minhas impressões. E você? Ficou curioso? Quer ler também? Me conta. Eu vou adorar saber. Tatiana, parabéns pelo livro. Já estou de olho nos seus outros livros também. E Planeta, que edição bonita. Vocês, mais uma vez, me conquistaram. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.